Bom, nós estamos aqui com a professora Esther Dweck, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esther, quais foram os retrocessos no campo econômico nesse último período que deveriam ser objeto de uma revisão? Eu acho que tem já uma lista de medidas que já foram implementadas e elas começaram logo depois do golpe, digamos assim. A primeira que foi enviada logo para o Congresso foi a emenda constitucional 95, que na época se chamava OPEX 255, depois 241, e que é a teta dos gastos. Ela, na verdade, é a mãe de várias reformas que ou já estão sendo feitas ou estão por vir. Então, na emenda constitucional 95, você tem uma mudança drástica da capacidade do Estado de intervir na economia. Porque você congelou, na verdade, as pessoas chamam de congelamento, mas na verdade é uma queda dos gastos em relação à população, em relação ao crescimento da economia, durante 10 anos, no mínimo, até 20, provavelmente, do jeito que está aprovada na emenda, e que ela vai impondo uma série de reformas para ser cumprida. Na própria emenda constitucional 95, você reduziu os mínimos de saúde e educação, e também começou a impor, está impondo, tentando impor a reforma da Previdência como uma coisa inevitável. A gente iria com impactos de curtíssimo prazo por conta da emenda constitucional 95. Então, essa acho que é a primeira que foi muito clara. E ela tem impacto nos governos estaduais também? Então, nos governos estaduais, ela, em princípio, não teria. Só que, como você teve, nesse mesmo período que a gente estava com um período de questões econômicas muito frágeis, e as finanças estaduais ficaram muito ruins... Foi imposto. Está sendo imposto por meio de renegociação das dívidas dos Estados. Então, os Estados mais atividades, como Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul, estão sendo obrigados a privatizar suas empresas, a fazer mudanças nos seus regimes com os servidores, e estão também sendo obrigados a impor uma emenda constitucional 95 no nível estadual também. Então, isso, de fato, está indo para todos os níveis. Eu acho que o segundo ponto importante foi aprovado mais ou menos próximo à Nova Dru, que ampliou de 20% para 30% a desvinculação. É a PEC 93. É, a PEC... É, a Emenda Constitucional 93, exatamente, que foi aprovada mais ou menos próximo, no mesmo ano. E aí, depois, ela também tem uma questão... Impacto nos Estados, né? Essa tem mais impacto nos Estados. Mas, e depois, eu acho que aí vem uma série de medidas que são econômicas e esteticentes também, que aí começou o... Até no ano passado, o Meirelles apresentou no Conselho de Desenvolvimento Social, a lista de qual seria o projeto deles de país, que, na verdade, é o novo país. Aí já começa por a Emenda Constitucional 95, mas depois vem uma série de medidas. A outra medida fortíssima é a reforma trabalhista, que essa desestrutura completamente o mercado de trabalho brasileiro, tira o mínimo de sustentação que a gente tinha de direitos de garantia dos trabalhadores. Então, essa entra numa relação ali entre os trabalhadores e os empregadores de forma completamente desigual, deixou os trabalhadores completamente sem capacidade de poder de barganha, de poder definir seus direitos. E a gente já viu agora, recentemente, o resultado. Foram mais gente demitida por acordo, sem ter os seus direitos garantidos, do que gente contratada por essa forma completamente escravocrata de trabalho, que é o trabalho intermitente. Então, acho que a reforma trabalhista é a outra. Depois, na sequência, veio também, próximo, a mudança completa do papel dos bancos públicos. E a gente foi vendo, aos poucos, começou uma coisa meio boba, que as pessoas chamaram de Minha Mansão Minha Vida, lembra? Foi quando a Caixa aumentou a faixa de acesso para 3 milhões de reais, o imóvel, e cortou o Minha Casa Minha Vida. Então, toda uma discussão sobre o que vai acontecer com a Caixa, essa Caixa vai deixar de ser um banco público. E, no BNDES, a gente acabou vendo o maior ataque. Em BNDES, foram dois ataques importantes. Um que não é legal, que foi ir enxugando o BNDES, obrigando o BNDES a devolver recursos, que dificulta a capacidade dele de empréstimo. E a outra medida legal, que precisa ser revogada, com certeza, foi a mudança na forma de como o BNDES cobra pelos seus empréstimos, e levando isso, que vai ter consequências gravíssimas do financiamento investido no Brasil. É, que foi a mudança do TJLP, que é a taxa que tinha sido criada em 1995, se não me engano, em 1996, por uma taxa de longo prazo, que eles falaram, que joga taxas do BNDES para ser taxas de mercado, flutuantes e com risco de ficar com crédito alto, o que é pior? As empresas começaram a se dividir em dólar, que ainda gera mais problemas econômicos para o Brasil daqui para frente. Tem a questão também do conteúdo local. Exatamente, que está associado com a discussão do BNDES. Porque uma outra coisa importante que o BNDES tinha, é que quem pega empréstimo do BNDES é obrigado a comprar as máquinas no Brasil, justamente para desenvolver a indústria no Brasil. Então, com essa mudança, tende a menos gente pegar empréstimo do BNDES, o que passa a comprar lá fora, com empréstimo lá de fora, então diminui o incentivo para a indústria. Mas no setor de petróleo e gás, que era um setor que no Brasil, pelo menos no curto prazo, com o potencial de desenvolver a economia, as regras também para esse setor comprar no Brasil, para desenvolver a indústria, também foram completamente alteradas, recentemente. Então, isso é uma outra regra que vai diminuir a geração de emprego formal no Brasil, de reduzir a geração de emprego na indústria, nem em setor mais dinâmico na economia. Tem a questão também do modelo de concessão, né? É, eles na verdade estão, enfim, acho que tem uma coisa de reduzir completamente o investimento público, substituir por concessão, mas uma concessão sem nenhuma preocupação com os usuários. A única preocupação é com o retorno de quem vai ter a concessão, que é um modelo de concessão que a gente já conhece no Brasil, que gera tarifas altíssimas, penaliza muito as pessoas que usam aquele serviço, com uma tendência a fazer uma coisa cara para a sociedade e sem os benefícios daquele serviço público que seria prestado de forma ou pública ou pelo menos com um modelo que obrigasse a ter um custo de mais barato para a população. E aí, acho que nessa linha das concessões, na verdade, é todo um processo de desestatização e desnacionalização que a gente está vendo. E aí você está tendo várias vendas de ativos de forma que a gente nem percebe, das empresas estatais, e discussão de privatização da Eletrobras, de abertura de capital da Eletrobras, da própria Petrobras vendendo parte da... Ela está ficando cada vez mais só com uma parte estrita de produção de petróleo, quando grande todas as empresas de petróleo no mundo, elas têm refino, elas têm uma série de coisas que estão sendo totalmente destruídas, e esses investimentos da Petrobras que eram totalmente pulverizados no Brasil, durante o desenvolvimento regional, estão sendo completamente fechados, fechados e, bom, a gente já viu, o fim da indústria naval no Brasil, a própria parte de refino, que é um problema gravíssimo para a gente, comercial. Então, isso tudo está sendo feito em um a menos de um ano. E a privatização, ela não afeta só a infraestrutura econômica, não tem que ter um processo de privatização na educação, na saúde... Ah, e aí é consequência do primeiro ponto que a gente levantou. Você vai reduzir... Você dá o PEC em 50, 95. Exatamente, você vai botando serviços sociais, mesmo sendo serviços públicos gratuitos, que geram para toda a população, você vai financeirizando eles, mercantilizando, e mudando completamente a forma de acesso da população a esses serviços. Essa é a consequência um pouco desse processo, e fora de outras... de privatização de outros serviços mesmo, de saneamento, de outras coisas que vão um pouco na própria... de imobilidade e várias outras coisas. Até a próxima!